Artesanato. E decoração, Fernando. É, isso aí. Se o povo fosse rápido lá, a gente conseguiria passar com mais facilidade a informação. Nós vamos mostrar a Feira Internacional de Artesanato. Isso mesmo, que apresenta peças exclusivas de vários países. Essa feira tá acontecendo em um shopping de Chapecó, a entrada é gratuita e o Bastos esteve agora há pouco no local e vai mostrar pra gente um pouquinho do que é que vocês podem conferir por lá. Olha só. É isso mesmo. Olha só que legal essa feira aqui no shopping de Chapecó com produtos de artesanato de vários países. Aqui nós temos produtos do Senegal. Caminhando por aqui também, nós vamos encontrar muita coisa feita no Peru. E além desses países, tem Brasil e muitas outras regiões do mundo. A Lenita por aqui vai falar com a gente um pouquinho sobre essa feira. Começou no último dia 1º de maio, vai até o dia 15 de junho. O que o pessoal vai poder conferir? Quem vier até o shopping? Fala pra gente. Felipe, aqui tem muitas novidades, né? Então, como é um espaço internacional, então, assim, tem uma variedade de itens aqui que o pessoal pode vir, conhecer e comprar também, né? Nós temos vários países aqui representando cada um a sua cultura. Então, tá muito bonita a feira. Eu convido o pessoal que venham até o Patti Shopping Chapecó. Ele termina no dia 16 do 6. E me diz uma coisa, é a primeira vez que Chapecó recebe uma feira desse nível, uma feira de forma internacional, não é isso? Isso. É a primeira vez que vem pra Chapecó este evento, né? Nações e Artes, ela circula o Brasil inteiro com esse tipo de eventos, né? Internacional. E é a primeira vez que veio pra Chapecó. Vou pedir, então, pra te fazer o convite pro público que tá acompanhando os nossos telejornais, pro pessoal vir pra cá, entrada de graça, pra poder conhecer um pouquinho da cultura e das tradições também dos países. Então, eu faço esse convite todo especial, venho aqui pro shopping. O evento inicia às 10 horas da manhã e finaliza às 10 horas da noite e é horário de abertura do shopping. E aos domingos, é do meio-dia às 20 horas. Obrigado. Agora, vem aqui, Henrique. Vou mostrar aqui pro pessoal também, porque olha só o que tem por aqui, que eu, particularmente, fiquei bastante surpreso, encantado também, porque tem comida também aqui nessa feira do artesanato, Nações, que tá acontecendo aqui também. Olha só, aqui tem bananada e muitas cocadas de vários tipos, de vários sabores. Tudo isso aqui veio do Marrocos. Então, fica o convite pra você que tá aqui em Chapecó, que tá no oeste do estado, venha até o shopping pra poder conferir a feira internacional do artesanato, que vai até o próximo dia 15 de junho, aqui em Chapecó. Voltamos ao estúdio. Bastos, que delícia! Você viu ali o tamanho dos doces, Fernando? Direto do Marrocos. Vamos, co...